Fala Carlão, direto aqui da Fiesp, hoje recebemos a ministra Ellen Gayser, que fez uma explanação muito importante para nós, o agronegócio, para o Brasil inteiro. Muito bom, ministra, obrigado pela sua gentileza em falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Para quem não teve e não pôde acompanhar aqui, eu queria que a senhora pontuasse os principais pontos que a senhora falou. Bem, nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra primeiro do ministro Carlos Mário Veloso, muito mais qualificada e abalizada do que a minha, discutindo a questão do marco temporal. Houve uma alteração de entendimento do Supremo Tribunal sobre a matéria, e nós analisamos essa matéria, essa questão, e o que isso reflete para o agronegócio. Então foi, em resumo, essa a nossa participação. A senhora ouviu, inclusive, bastante, algumas reivindicações aqui. É verdade, é muito importante, até mais importante do que as exposições feitas, ouvir da plateia qual é a repercussão, quais são as reais preocupações. Maravilha, ministra Ellen falou conosco com exclusividade. Obrigado, viu, ministra. Eu que agradeço.